Se você quiser me amar Vai ter de atirar primeiro e perguntar depois A arma tá debaixo do travesseiro E uma balada para nós dois Ninguém foi pro rumo certo Se o teatro ainda comove Aqui não tem romance aberto Só punk, drunk, love Só punk, Frank, Jorge Só punk, drunk, love Só punk, Frank, Jorge Só punk, drunk, love Se você quiser me amar Vai ter de atirar primeiro e perguntar depois A arma tá debaixo do travesseiro E uma balada para nós dois Ninguém foi pro rumo certo Se o teatro ainda comove Aqui não tem romance aberto Só punk, drunk, love Só punk, Frank, Jorge Só punk, drunk, love Só punk, Frank, Jorge Só punk, drunk, love Lá ua, lá ua, lá ua, lá ua Lá ua, lá ua, lá ua, lá ua, lá ua Estou sempre um passo atrás Nada requer uma explicação Agora a música é sem refrão Ontem pensei em você sumir Na rua o freio me recolhe Mas nada me fez voltar à razão Agora eu peço um favor Devolvo o calor Orgulho não vai salvar ninguém Ou será que pode salvar Um cara como eu Que só relutou em ter Alguém que beija com a ponta do nariz Faz pipoca no jantar Dá risada no bar E quer ser feliz Como um dia eu já quis Eu amei Ontem pensei em você sumir Na rua o frio me encolhe Mas nada me fez voltar à razão Agora eu peço um favor Devolvo o calor O orgulho não vai salvar O orgulho não vai salvar ninguém Ou será que pode salvar Um cara como eu Que só relutou em ter Alguém que beija com a ponta do nariz Faz pipoca no jantar Dá risada no bar E quer ser feliz Como um dia eu já quis Também Eu já quis É quase o dia e eu permito que o silêncio invada Ao derradeiro instante de me perguntar se fui, se ainda vou Eu nunca estou atento É quando o meu talento pra melancolia subverte a ordem que mantive imune a você A despeito de mim E tudo acaba no conceito do valor exagerado que a gente dá Para o que vale nada, igual a nada, faz algum sentido Sobreviver Eu tento escapar É insistir Não vou me render O que importa é quem Cara, estou sozinho e você vem me provocar Agora que o nosso tempo é caro estar por vir Por começar de fato e de direito Um abraço, um beijo e eu descubro que os tambores do meu peito também rufam por você Que já fez pouco de mim E é aí que eu percebo que o mesmo homem combativo ainda tem tanto o que defender Quando diz eu te amo Se pra viver Vou tolerar O que importa é você O que importa é você O que importa é você E aí Eu quero mergulhar na superfície da TV Domesticar o ódio que me afeta por você Se tudo que me espera é a cilada no final A última quimera fica para o carnaval Você manchou as mãos e nunca pensou em se limpar Nem vai pensar Me deixo passear no cemitério da razão Controle é remoto como a vida em precisão Você sempre curvou o espinho em troca de favor É o preço de quem segue abraçado ao seu rancor Você lavou as mãos e jamais tentou se perdoar Nem vai tentar Enquanto eu canto Você lavou as mãos e jamais tentou se perdoar Nem vai tentar Eu quero mergulhar na superfície da TV Domesticar o ódio que me afeta por você Calei o peito Travei a língua Neguei a sede Renunciei Queria colo Perdi a hora No baque surdo Me apiquinei O senso a tensa é desejar O que os nossos olhos bem têm O medo sem prevalecer E as almas nunca mais se encantam Molhei a febre Corvei os ombros Passei vontade Adoeci Ruí as unhas Bordi os lábios Pedi a trégua E recuei Coragem foi Reconhecer Que até os beijos nos separaram Em vão busquei O grande amor Aquele que jamais deu certo Silêncio e a dor O verbo da paixão é mudo Abala o nosso orgulho E pisoteia o coração Quem vai me atirar pedras Eu nunca teve um pé atrás Se foi só ameaça Então é o que lhe convém Foi para o seu próprio bem Foi para o seu próprio bem O seu próprio bem Foi para o seu próprio bem O seu próprio bem Silêncio e a dor O verbo da paixão é mudo Abala o nosso orgulho E pisoteia o coração Quem vai me atirar pedras Ou nunca teve um pé atrás Se foi só ameaça Se foi só ameaça Então é o que lhe convém Foi para o seu próprio bem Foi para o seu próprio bem O seu próprio bem Foi para o seu próprio bem O grande amor é aquele que não bateca 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 O grande amor é o que vai me atirar O grande amor é o que vai me atirar Nada é a sensação estranha de ter dobro e não sofrer Cortar lágrimas no rosto, cicatrizes pelo corpo A saudade mói os ossos, primavera não vingou E nada satisfaz meu pequeno coração 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 Odeio gente cura O que se acha cor? Eu rimo em português e mando logo tomar no cor Odeio quem é prazer ou faz pose, prazer Eu rimo em português e mando logo se fuder Eu rimo em português e mando logo tomar no cor Eu rimo em português e mando logo tomar no cor Na contramão Quem sabe a nuvem pare o avião Que o desamparo leve a saudade O meu amor foi solidariedade Os meus joelhos estão bem cuidados Eu vejo anões por todos os lados A ironia ainda desafina Cada cabeça uma guilhotina Minto quando eu quero, como é fácil negar Não me desespero, se ainda posso fugir Dissimular ou desistir Tudo que resta agora, Lorena, foi embora Minto quando eu quero, como é fácil negar Não me desespero, se ainda posso fugir Dissimular ou desistir Tudo que resta agora, Lorena, foi embora É tarde, o sol morre na contramão Quem sabe a nuvem pare o avião Que o desamparo leve a saudade O meu amor foi solidariedade Os meus joelhos estão bem cuidados Eu vejo anões por todos os lados A ironia ainda desafina A ironia ainda desafina Cada cabeça uma guilhotina Minto quando eu quero, como é fácil negar Não me desespero, se ainda posso fugir Dissimular ou desistir Tudo que resta agora, Lorena, foi embora Minto quando eu quero, como é fácil negar Não me desespero, se ainda posso fugir Dissimular ou desistir Tudo que resta agora, Lorena, foi embora Lorena 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 Lorena, foi embora Lorena Se inscreva no canal 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 Eu não sou louco De seguir o lexicon Quem foi o louco Que escreveu o lexicon Sou mesmo louco Pra entender o lexicon Quem foi o louco que escreveu o lexicon Sou mesmo louco pra entender o lexicon E aí E aí E aí E aí E aí E aí Traga o céu, abra a janela Você vai perder o chão Nada volta como era É sinal de perfeição Puxar, errar, efeito Você vai se sufocar Medo é apenas um conceito Que não quer se explicar Gotas salgadas contra o vento Tudo é só questão de conceder Menos amargas com o tempo Nada vale mais do que viver O sonho Cai em pé, não racha ao meio Você pode suportar A sua fé produz esteira É preciso acreditar Gotas salgadas contra o vento Tudo é só questão de conceder Menos amargas com o tempo Nada vale mais do que viver O sonho 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Aos meus E aí E aí E aí Tentei E aí 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 Quem dá o troco, finge sem saber, sem saber, sem saber Quem dá o troco, finge sim Ninguém quer as suas asas, far por mim Você se cansou E a verdade foi o que mais se vendeu Ela já passou, como vai ficar? Que a melhor vingança se entrega Se entrega Se entrega Que a melhor vingança se confunde E a verdade foi o que mais se vendeu E a verdade foi o que mais se vendeu E a verdade foi o que mais se vendeu E a verdade foi o que mais se vendeu Quase dia eu permito que o silêncio invada O derradeiro instante de me perguntar se eu fui Se ainda vou, eu nunca estou a tempo É quando o meu talento pra melancolia subverte a ordem que mantive imune a você A despeito de mim E tudo acaba no conceito do valor exagerado que a gente dá Para o que vale nada, igual a nada, faz alto sentido Sobreviver Sobreviver Eu tento escapar Pra insistir Não vou me render O que importa é querer Caio, estou sozinho e você vem me provocar Agora que o nosso tempo é caro e está por ver Vou começar De fato e de direito Um abraço e um beijo E eu descubro que os tambores do meu peito Também rufam por você E já fez pouco de mim E é aí que eu percebo Que o mesmo homem combativo ainda tem tanto que defender Quando diz eu te amo Se pra viver Se pra viver Vou tolerar Eu vou tolerar Que importa é você E aí que eu percebo Que importa é você E aí que eu percebo Que importa é você E aí que eu percebo Quase que ele esquece Se você quiser me amar, vai ter de atirar primeiro e perguntar depois A arma tá debaixo do travesseiro e uma bala tá parando os dois Ninguém foi pro rumo certo, se o teatro ainda comove Aqui não tem romance aberto, só punch, track, love Só punk, Frank, Jorge, só punch, track, love Só punk, Frank, Jorge, só punch, track, love Se você quiser me amar, vai ter de atirar primeiro e perguntar depois A arma tá debaixo do travesseiro e uma bala tá parando os dois Ninguém foi pro rumo certo, se o teatro ainda comove Aqui não tem romance aberto, só punch, track, love Só punk, Frank, Jorge, só punch, track, love Só punk, Frank, Jorge, só punch, track, love Love, 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 love Love, love, love Amém. 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 Sem combate, não chega ao reforço. Sem a luta, você alcança o corpo. Já combati e ainda tô cansado. Já não tem pra caralho, o tipo desgraçado. E é dinheiro pra viver uma longa vida, se um tempo não é aproveitado. Mas quanto maior for na tração, melhor pra viverá o seu pecado. Pra vocês, Chico Buarque, é assim Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade, não se escuta O que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da puta Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Não me venho sangue do mármore gelado Com as ánimas, um gesto sincero Não me iluda mesmo morto que no céu Encontrarei tudo o que sempre esperei, espero Não me venho sangue do mármore gelado Com as ánimas, um gesto sincero Não me iluda mesmo morto que no céu Encontrarei tudo o que sempre esperei, espero Oh 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 Boa noite, nós somos o Terminal Guadalupe Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu estou triste Mas qualquer dia desses a gente se encontra Pra parar do passado, nunca ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande e existia um caminho Um dia sem ser a razão você foi embora O que fiz a meia me deixou tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda raspa a esperança de você voltar Que isso aconteça, eu vivo pedindo Quero decidir esquecer esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você